E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal de DVD Hobbes. Agora é oficial, já foi lançado no site da Hubsan, o Hubsan Zino 2. Depois da versão H117S, que foi a primeira, a versão melhorada Zino Pro, agora temos o Zino 2. Vou mostrar todos os detalhes para vocês agora. Já tinha falado alguma coisa há um tempo atrás aqui no canal, porém eram só boatos. Agora é oficial, pessoal! Fiquem ligados nesse vídeo que você vai ficar por dentro de tudo que tem neste drone. Se você quiser comprar qualquer drone, é só clicar no link aqui embaixo na descrição e aproveitar o melhor preço na bangood.com. Também vou deixar cupons de desconto para vocês. Não esqueça de clicar nos links aqui embaixo na descrição. Deixa o like já nesse vídeo, deixa o joinha aí, inscreva-se, ativa o sininho, deixe seus comentários nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Também me siga no Instagram, arroba Tio DVD Hobbes. Agora você pode ser um membro aqui do canal Tio DVD Hobbes também. É só clicar no link na descrição e tornar-se membro. Ou também clicar no botãozinho do lado do botão inscrever-se. R$4,99 por mês só, pessoal! Você vai ajudar o canal e também ter acesso a conteúdos exclusivos, participar aí de distribuição de presentes especiais para membros e também participar do grupo de WhatsApp. Tá bem legal o grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD Hobbes. Então torne-se membro agora! Clica no link aí ou no botão tornar-se membro. Ok? Vamos lá então ver os detalhes do Zino 2. Ficou realmente muito interessante, pessoal. Vamos lá, entrar aqui no site oficial. Está aí, ó, aqui na página principal, o Zino 2. É, tá aí, ó. Bonitão o bicho, hein? E entrando aqui nessa outra página, pessoal, já vemos aí que ele está em pré-venda. Ele tem duas versões, essa versão por table aqui, que vem com essa bolsinha, que custa 400 e... 400 e não, 549 dólares. Porém, tem a versão mais simples aqui, que custa 499 dólares, que é o mesmo preço do FIMI X8 SE. Como agora ele realmente bate de frente com o FIMI X8 SE, o preço também é parecido. Vamos ver os detalhes aqui embaixo, pessoal, que é o que interessa. Olha aí. UTA 4K. Transmissão. A distância de transmissão, 6 quilômetros. Muito bom. Bom, o FIMI X8 SE promete 5 e vai muito mais longe, a gente já sabe disso. E agora temos 6 quilômetros no Hubsan Zino 2. Gimbal de 3 eixos. Filtros, né, ND. O visual landing, que é o pouso preciso pela câmera frontal. A câmera frontal detecta o landing pad e ele pousa no lugar certinho. Ele faz o update por app e tem a função órbita. Uma grande coisa. O outro também tinha. Aqui tem todas as funções dele, pessoal. Todas as características técnicas dele. Mas vamos lá embaixo, que é mais resumido e é mais fácil de enxergar. Olha só. É bonitão mesmo, hein? Zino 2. Está aqui. Outra foto dele. Aqui já começa falando da câmera, que filma em 4K, 60 fps. E realmente a câmera do Hubsan Zino, das versões anteriores, é um espetáculo. E essa versão vem melhorada. Então a câmera promete ser muito boa. Está aqui a diferença entre a versão atual e a versão nova. Realmente promete um resultado bem melhor em filmagens noturnas. Está aqui o sensor Sony. Ele tem habilidade aqui de fotografias 4K, 60 frames. Na verdade isso é vídeo, né? Mas tem aqui Photography Ability. Mas enfim. Ele tem alto bitrate e filme 4K em 60 frames. Resoluções de vídeo, 4K, 60 frames, 30 ou 60 frames. 2.7K, 30 ou 60 frames. 1080p, 30, 60 e 120 frames. E 720p, 60, 120 e 200 fps, pessoal. 200 frames. Bem legal. E também pode usar lentes ND, filtros ND. O gimbal, pessoal, nessa versão é destacável. Olha que interessante. Você pode tirar o gimbal do drone. Será que vão lançar aí um pau de selfie aí? Um bastãozinho que dê para encaixar o gimbal? Pode ser, hein? Aqui está o grande destaque do drone, que é a distância de 6 quilômetros, distância do drone e também transmissão de vídeo. O protocolo foi melhorado. No Pro é o LEAS 1.0 e neste é o LEAS 2.0. Então realmente foi melhorada a questão do protocolo. Se da primeira versão para a segunda melhorou bastante, imagina agora da segunda versão para a terceira, que é o Zeno 2, o quanto vai ser a melhoria, pessoal. Estou bastante animado para testar esse drone. Ele também agora vem com um display no rádio. Isso é bem legal. O FIMI-X8 não tem isso. E isso aqui auxilia bastante. Porque vocês vão ver mais para baixo que agora é possível pilotar o drone sem o celular. Se você não quiser voar em FPV, você quiser voar só com o drone, você pode voar só com o celular através desse... só com o celular não, só com o rádio, através deste painelzinho LCD aqui, desse monitorzinho no rádio. Isso é bem legal. É igual o Mavic, né, pessoal? O Mavic que tem esse displayzinho aqui no rádio e realmente ajuda bastante. O FIMI-X8 não tem. Então está aí um destaque a mais aí para o Zeno 2. E também, pessoal, tem aqui... Também não, né? É o que eu tinha acabado de falar. Agora é possível pilotar o drone somente com o rádio, sem a necessidade de um smartphone. Todos os updates do drone são feitos via celular. Não precisa mais ficar conectando, colocando cartão de memória, aquelas frescuras. Você faz a atualização toda por app. Isso é muito legal. Autonomia. Está aí outro grande benefício, outra grande mudança que teve aí nessa versão. A versão Pro teve a questão do sinal melhorado, né? A gente consegue ir até 4 km, porém a autonomia não ajuda. A autonomia fica bem apertada. Agora, esta versão promete 33 minutos. Apesar que a primeira versão promete 23 e voa com vento 16, né? Sem vento 20, forçando ali. Esta versão promete 33, então se voar 30 ou, de repente, 26 ou 27, já é um grande ganho. Já briga aí com o FIMI X8 SE também na questão da autonomia. Eu pensei que iria vir com a bateria de 5.000 mAh, que foi a bateria lançada para suprir essa demanda de autonomia no Pro. Porém, não. Veio com a bateria de 3.800 mAh. Então, quem sabe a gente vai ter um upgrade aí também para uma bateria de 5.000 mAh depois. Mas está aqui. Outra coisa também, bem observada, está aqui. A autonomia de 33 minutos é em velocidade baixa, ou seja, 25 km por hora, que é os 10 ms, acho que até menos, né? É 25 km por hora, então a velocidade de cruzeiro dele é 33 minutos, sem vento também, né? Aqui, ó. Sem vento e em over 31 minutos. Então, esses 33 minutos aqui é só uma referência, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima característica aqui. Ó, agora, ele também voa mais rápido em modo esporte. Antes, em modo esporte, era 10 ms por segundo. E normal, modo de voo GPS também era 10 ms por segundo no máximo. Ficava ali entre 7, 8, que é uns 25 km por hora, né? 7, 8, 10 no máximo. Agora, na versão nova, no Hubsan Zino 2, em modo esporte, ele dobra a velocidade igual ao FIMI X8 SE. Ele vai para 20 ms por segundo. Muito legal. Só que a autonomia vai cair um pouco, mas isso aí é normal. E ele tem aqui o nível 5 de resistência ao vento. Então, promete ter um muito bom desempenho aí no vento. Está aqui o visual landing support, que faz o pouso aí, utilizando a câmera frontal para detectar o landing pad e ele pousa certinho. Igual ao do FIMI X8 também. Eu acho que na versão Pro também já tem esse recurso aí. E também você tem o controle aqui, ó. Com o monitorzinho LCD. Achei muito legal. E aqui está mostrando o radinho aqui, mas só para mostrar aqui no app, né? Claro que é para destacar o rádio um pouco. Mas para mostrar aqui, ó, que no app aparece ali a mira, né? Onde ele detecta o landing pad e faz o pouso automático. E aqui, pessoal, outro grande diferencial do Zino 2. Ele tem o GPS Mode e o Optical Flow Mode. E a Atitude Mode. Então, dá para você voar com o drone em GPS. Também tem a posição visual, com os sensores embaixo do drone, igual ao FIMI X8 SE. E também dá para voar com tudo desabilitado. Que é a Atitude Mode. Que ele fica todo manual e fica bravo. Então, é só para quem tem mais experiência. Mas agora ficou bem melhor fazer voos em ambiente indoor, onde não pega GPS. Porque ele tem o travamento agora por sensores, ópticos e sonares. E também, para voar em ambientes externos, ele trabalha em conjunto com o GPS e o sensor de posicionamento. Agora sim, o drone vai ficar posicionadinho. O último vídeo que eu coloquei antes desse aqui com o Zino Pro. Vocês viram que eu sofri bastante, né? Para deixar o drone parado na minha frente para me filmar. Ele fica mexendo, principalmente com o vento. Mesmo travado com o GPS, ele ainda movimenta bastante. Isso é por falta do VPS. Com o V de vida, né? Com o V de vida. E que é o Visual Point System, né? Que é o posicionamento por sensor. No Pro não tinha. Na primeira versão também nem tinha. Agora, no Zino 2 tem. E isso é bem legal. Então, mais um ponto parecido aí com o FIMI X8 SE. Tem aqui o controle. Novamente, com o display. E também tem uma bateria de lipo de 3.350 mAh. Porra! A autonomia do rádio também aí vai ser muito boa. A bateria é bem grande aí. Então tá aí, pessoal. Todos os detalhes aí do Zino 2. Estou muito ansioso pra testar esse drone. Eu gosto bastante da marca Hubsan. Agora sim, a Hubsan tem um drone pra brigar de frente aí com o FIMI X8 SE. E também pra ficar aí nesta lacuna, né? Nesta fatinha de mercado de drones de bom custo-benefício. Pra suprir a demanda deixada aí pela DJI, pela gigante DJI, né? Que há um tempo atrás você, pra ter um drone desse porte aqui, só se você comprasse um Mavic Pro ou um Mavic Air, né? Vão ser mais justos. Uma Mavic Air. Mas quando não existia uma Mavic Air, era uma Mavic Pro. Era o único que tinha no mercado. Era o Phantom. Então você tinha que desprender muito mais dinheiro pra ter um drone desse porte aqui. Agora não. Agora temos esses drones aí de bom custo-benefício. Que tem se mostrado aí muito bons. Tem o meu guerreirão aqui, ó. Que eu gosto bastante dele. O FIMI X8 SE também. Tem o Zino Pro, que eu gosto muito. E eles funcionam bem. Se vocês verem os vídeos que eu faço aqui no canal com esses drones, realmente eles são excelentes, né? Então eu fico feliz com mais esse lançamento aqui. O HUB Sanzino 2. Ah, pessoal. Uma coisa aqui que eu tava deixando de falar, esquecendo de falar. Ele tem esse lance aqui na frente aqui, ó. Mas não fala nada de sensor anti-colezão. A mesma coisa o FIMI X8 SE. Tem essa decoraçãozinha aqui, esse detalhe aqui na frente. Porém não tem sensor anti-colezão. Será que a HUB Sanzino vai esperar a FIMI colocar no Zino... Colocar no FIMI X8 SE pra depois colocar no Zino 2? Ou será que vai sair uma versão nova aí do Zino 2 com sensor anti-colezão? Fica a dúvida no ar aí, hein? Vamos aguardar. Certo, pessoal? Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiserem comprar qualquer drone, o link está aqui embaixo na descrição. Clica aí, aproveita o melhor preço na banggood.com. Também deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook. Me siga no Instagram, arroba Tio DVD Robs e torne-se membro aqui do canal. Se você quiser, agora você pode ser um membro do canal clicando no link na descrição ou no botão Tornar-se Membro. Por R$4,99 por mês você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e fazer parte do grupo de WhatsApp dos sobrinhos do Tio DVD Robs. Valeu, pessoal! Pessoal, desculpa se eu me perdi às vezes aqui, engasguei um pouco. É que eu gosto de gravar assim, pessoal, que fica mais dinâmico. Não precisa editar o vídeo na correria, né? Eu tô gravando bem de manhãzinha aqui, antes de ir pro trabalho. Então não dá tempo de editar nada. Então quando eu tenho novidades pra vocês, eu gravo nesse formato aqui pra ficar mais prático pra mim. Espero que vocês gostem desse formato. Já gravei várias vezes, ninguém reclamou. Mas de vez em quando eu dou uma perdida aqui, dou uma engasgada, não dá pra editar. Enfim, aí vai desse jeito mesmo. Deixa o like então se você gostou. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo. Tchau, tchau!